Fuzilando velho, correndo aqui, socorro! Fala aí pessoal, beleza? Castelo aqui com mais um vídeo. E dessa vez eu tô aqui no mod muito bacana pessoal, que é o mod vírus, né? Do Arma 3. Ele nada mais nada menos que é um DayZ aqui do Arma 3, mesma coisa. Nossa cara! Vixe, rapaz, a última vez que eu vi essa arma aqui, foi lá no DayZ mod, mano. Deixa eu, deixa eu, dropar aqui minha, caramba. É a PKP, mano. Deixa eu ver se a COG pega dela, não pega. Mano, essa arma é muito nervosa. E eu tô aqui na base militar do iField. Tô no servidor vírus. E o negócio tá tenso aqui, viu? Já tem bastante player no servidor aí. E eu tô andando aqui, ó. Mais ou menos bem... Quietinho. Os nossos amigos zumbis não... Não vim estragar o show, né? Também eu tô torcendo aí que não apareça nenhum player por aqui, né? Mas também se aparecer vai ser faca na caveira. Olha aí, pessoal, a base... A base militar daqui do iField tá bem sortida, tá? Bastante barraca. Vou fechar a porta aqui porque os zumbis, eles... Opa, abriu a outra porta, não tem nada não. Os zumbis, eles estão entrando... Nos lugares, sem ser... Olha, mano, que arma é essa aqui? Seja lá que for... Mas eu quero... Me apicar mesmo. Que é aquilo ali. Binóculo. Já vai deixando sua avaliação aí. Se inscreve no canal aí se não for inscrito. Esse vídeo vai ser bem rápido só pra... Apresentar vocês aí o mod vírus. É, eu sei que quiser também, eu posso fazer o tutorial... De como baixar e jogar o mod aí, beleza, pessoal? Olha só, já tô quase malandrão aqui. E agora, velho? Como é que eu vou passar aqui? Só que me faltava... Nossa. Sai, capeta. Bom que ele não... Alertou aí. Ah, velho. Não, 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 não. Agora já era. Aqui só uma... Umas vases também aí que... Tem bastante medicamento. Nossa, as vistas tão chatas, viu? Mas é isso mesmo. É isso aí, pessoal. Dezinha é isso aí. Quer dizer, vírus, né? Olha, velho. Eles ficaram... Ficaram quietos ali, ó. Eu vou ver se eu consigo... Sair por aqui por cima, viu? Olha só como eu tô um alvo fácil aqui, mano. Fiquei cercado, velho. Deixa eu pegar aqui mais um penkiller. Vixe, vixe. Vou colocar aqui a arma na mão. Que eu vou correr mais rápido, né? Foi até bom eu pegar penkiller. Que meu sistema nervoso foi... Mano, os bichos é ladrão, velho. E agora pra eu sair daqui, velho? Saia! Mano, vai ser meio chato agora pra eu sair daqui sem... Sair. O que é que eu vou fazer? Vou ter que ir pra longe. Porque meu sistema nervoso já foi... Prejudicado aí. Ainda bem que eu peguei o penkiller, né? Já tô aqui com a guile switch. É... E é isso aí, pessoal. O vídeo... Vai ficando mais ou menos por aqui. Que só foi mesmo pra apresentar a vocês aí o mod vírus, né? Do arma 3. Que nada mais, nada menos é o DayZ, né? É... Bem parecido com o antigo DayZ mod. Pra galera aí, veterano no DayZ. Quiser relembrar um pouco aí do DayZ mod. Vem aqui pro... Mod vírus aí do arma 3. Então, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. É... Valeu. Baixa aí. Você que quiser aí o... O tutorial, né? De como baixar aí. Deixa aí na... Nos comente aí do vídeo, beleza? E valeu. Até o próximo vídeo. Falou. Boa noite. Baixa aí. Pric Pokemon.